E aí Salve galera do canal Fala Sério, beleza? Dali Santos aqui E hoje eu tô aqui pra ensinar vocês como rodar o PUBG Mobile da Play Store sem lag galera, sem lag E você vai precisar somente de um programa Sei que a maioria desses tutoriais te ensina a baixar um monte de programa Mexer em configuração É que você vai fazer dois passos simples Primeiro Você vai vir aqui em configurações Sobre o telefone E vai clicar várias vezes aqui no número da versão Até ele falar que você é um administrador Depois você vai voltar e vai vir aqui e vai ter essa opção programador Você vai clicar em execução Aqui no meu É bem aqui em cima Você já vê a execução E aqui vai lhe mostrar o tanto de RAM que tá sendo usada O que tá sendo livre E todos os processos que estão abertos Se você não quiser baixar nada no seu celular Porque já tá sem memória Já tem um jogo pesado, né? É só você fazer isso aqui, ó Vem processos de caixa Limpa todos Limpa todos mesmo Pode limpar do PUBG que não vai ter problema nenhum E você vai vir aqui Só voltar aqui que eu sei lá Tá dando uns bugs cheio de aplicativo Você vai vir aqui em processo de execução E vai parar todos, galera Vai parar todos que tiver aberto Eu uso alguns programinhas aqui Que geralmente o Instagram Consome muito Fica muito em cima do plano, né? Vou parar todos aqui É o gravador que eu uso aqui Pra quem pergunta aí Vocês eliminam somente os aplicativos Que vocês baixam, galera Deixa o que tiver rodando de padrão Como esses programinhas aqui Que eu vou estar mostrando pra vocês, ó O que tiver de padrão de Android, CES Vocês não param, tá? Vocês param mesmo só esses aplicativos Que a gente costuma usar Facebook, Messenger Vocês vão estar parando todos eles Quando você parar todos Você vai baixar esse aplicativozinho aqui, ó Cree Master Ele é bem simples de usar Você vai abrir aqui ele E vai vir aqui em arquivos desnecessários Vai clicar aqui E ele vai estar excluindo Tudo que não é necessário do seu celular Quando você entrar na internet Que fica o caixa de navegação Vai limpar os arquivos residuais Tudo, o aplicativo que não usa O instalador dos aplicativos Que não vai interferir em nada também Você coloca pra limpar tudo Olha, ó Limpor aqui Um giga e pouco E depois que você instalar ele Ele vai abrir essa opção aqui Que vai ser o otimizador de RAM E esse aqui Que é o toque de hibernar Se você não quiser ir lá Em configuração E fazer todo aquele processo Você só baixa esse aplicativo E ele vai fazer por você Você dá um toque aqui E ele vai ver todos os aplicativos Que estão em segundo plano E que estão consumindo bateria No seu celular Vai analisar e vai encerrar todos Vai colocar todos pra hibernar Você espera Ele termina de hibernar todos E vem aqui E dá uma limpada na RAM Só isso Ele vai dar um boost na memória RAM E você não precisa ficar Usando gestos de todos Pra mexer nas configurações do jogo Jogar sem sombra sem nada Eu vou abrir aqui meu jogo Lembrando que meu celular É o Moto G4 Plus E ele roda no mínimo Mas ele roda sem lag, galera O único lag que der É quando minha internet tá ruim E o ping fica um absurdo Que eu geralmente jogo com ping de 300 Até de 960 eu jogo com meus colegas Mas fora isso O jogo vai rodar liso, 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 liso E essa opção aqui é muito prática Pra quem usa J5 J5 Prime, né Que dá algum bug Que era meu celular anterior E eu troquei pelo G4 Porque eu precisava gravar Pra jogar Dava pra jogar Mas não dava pra jogar E gravar ao mesmo tempo Então, galera Vai deixando Tá aqui, galera Rodando liso, liso ainda O jogo Pra vocês verem Vamos ganhar essa aqui Olha só Desenvolvendo eles Que me enviando ela de avião Primeira vez que eu tô usando aqui com vocês Vamos cair aqui Aqui, abre aqui Joga aí logo Pra mostrar pra vocês A enderezação Tá na chuva, né Mas isso aí Quando tá lá no chão Já nem endereza tudo Tá aí, galera Pra vocês verem Rodando liso Liso, liso Sem lag E você não precisa usar Programas pra mexer No jogo e tal Não sei se tá bonito mesmo Posso dar essa certeza Mas aqui eu ensinei vocês De uma forma Bem mais prática, ok E é isso, galera Vai deixando o like Se você gostou Você faz aí E deixa nos comentários Se funcionou Ou não Pra você, entendeu Pra outras pessoas Já pegam um feedbackzinho bom Comenta aí Dá like Se inscreve no canal Que já já a gente tá Com dois mil inscritos E eu vou tá sorteando aí Pra vocês, beleza Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau